Mais informação ao vivo direto de Itajaí, vamos voltar a falar com a Daiana Brocardo que vai atualizar agora uma operação policial que está acontecendo nessa manhã de quinta-feira A informação contigo, Daiana Olá, bom dia Zanotto, bom dia mais uma vez a todos que acompanham Santa Catarina no ar Essa operação começou por volta das 5h30 da manhã aqui na cidade de Itajaí mas ela abrange outras cidades da região como Navegantes e Balneário Camboriú O principal objetivo é realmente combater o tráfico de drogas Mais de 20 policiais civis estão nesse momento cumprindo mandados de busca, apreensão e também de prisão nessas três cidades aqui da nossa região inclusive em alguns bairros aqui de Itajaí como a nossa equipe acompanhou hoje já bem cedinho Ainda não se sabe ao certo até esse momento quantas pessoas foram presas se já foi apreendido algum material ou não Daqui a pouquinho a Polícia Civil deve fazer uma coletiva para informar então todos esses detalhes dessa grande operação aqui na região para combater o tráfico de drogas